Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. E esse é mais um plantão Cobra Kai, mas é um plantão explosivo hoje, galera. Acabou de vazar mais imagens das gravações do torneio da quarta temporada, revelando muita coisa, galera. Então, esse vídeo aqui contém spoilers pesados, galera. Spoilers pesados da quarta temporada. Temos o visual do Miguel, o visual do Johnny Lawrence, Daniel LaRusso, tem a Tori. Tem muita coisa que vazou nesse segundo dia de gravação do torneio. E vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Acabamos de completar 29 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês que curtem aqui o canal. E com essa conquista, nós desbloqueamos o vídeo da biografia do Miguel Dias, que será gravado agora nos próximos dias. Porque o vídeo de hoje, meus amigos, é sobre vazamentos. Mas antes de entrar nos vazamentos, eu preciso relembrar a todos vocês aqui que o desafio do Charlie Borbo está lançado. Quando o canal completar 50 mil inscritos e o perfil pessoal do Charlie conseguir conquistar 5 mil seguidores, o Charlie vai deixar um moicano do Hulk. Mas isso tem que acontecer até a estreia da quarta temporada. Então, galera, já senta o golpe da garça no botão inscrever-se aqui do canal e continua fazendo o que vocês já estão fazendo muito bem. Indicando o canal, compartilhando o vídeo, comentando, deixando o like aqui. Porque o YouTube está considerando o nosso canal extremamente relevante. Quando o assunto é cobra cai. E é algo que só está acontecendo graças a todos vocês, casca grossa, que fazem parte desse dojo aqui chamado Nerd Fusão. Então vamos lá, galera. Vazou um vídeo explosivo hoje. Uma suposta paparazzi invadiu as filmagens da quarta temporada da série onde está acontecendo o torneio. E lá ela fez um vídeo escondido dentro do carro, mostrando o visual de vários personagens. Então se liga só nessas imagens que eu vou mostrar agora. Lembrando, galera, se você quiser ficar longe de spoiler, não assista o vídeo a partir daqui, beleza? Vamos lá. Essa mina é mais stalker do que eu e o Charlie. Todos vocês juntos aqui, que somos fãs de Cobra Kai, a mina simplesmente invadiu o sexo de filmagem lá na Geórgia. E fez essa filmagem escondida dentro do carro. E no final ela toma uma enquadrada do Billy Zabka, o nosso Johnny Lawrence. O Johnny Lawrence, no melhor estilo, como um ninja, fez de conta que não estava vendo. E deu um enquadro da mina, levando alguém da produção para expulsar ela de lá. Então se liga no vídeo, olha só. O vídeo começa com ela filmando os trailers, onde a galera aparece lá para descansar e tal. Quando, de repente, nós temos a presença de alguém aqui inesperado, que é o John Kreese. O Martin Cove aparece lá, tomando um café e falando no celular. Ao mesmo tempo, nós temos o Daniel LaRusso caminhando dentro do set, enquanto outros personagens aparecem. E aí a Peyton List, a Tori, passa lá, a Moon também está presente no set, ela passa correndo. E nós já temos o Miguel, olha só, galera. Miguel com o kimono do Eagle Fang. Nós temos o Bert também. O William Zabka também está lá, galera, com seu kimono, seu óculos escuro, no melhor estilo. E aí ela expulsa a mina de dentro do set de filmagem. Que loucura foi essa, galera. Mas assim, parece um vídeo simples, parece um vídeo que traz algumas informações, mas isso trazem outras informações que vão muito mais além. Como, por exemplo, aquela teoria de que os dojos iriam se reunir e virar uma coisa só. Coisa que nós nunca acreditamos que iria acontecer. Realmente não vai acontecer. Eles não vão apagar o legado do Sr. Miyagi, não vão apagar o legado do Miyagi-Do e criar um dojo com outro nome. Isso jamais aconteceria. E já está mais do que provado que agora nós teremos três players principais aqui. Que é o Miyagi-Do, o Eagle Fang e o Cobra Kai. Então vai ser a luta do branco, vermelho versus o preto, tá ligado? Então é aquela história. Eles fizeram apenas uma aliança. Coisa que nós já falamos nas nossas lives aqui. É uma aliança temporária para enfrentar um mal maior. Por exemplo, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Então isso é uma lógica no mundo da guerra. Então é exatamente isso que está acontecendo. Mas aí fica uma grande dúvida que eu quero saber da opinião de vocês agora. E será que essa união de Dojos realmente não aconteceu? Porque possivelmente houve uma treta, houve um problema de liderança dentro do Dojo, entre o Johnny Lawrence e o Daniel. Será que essa rivalidade veio à tona em meio a essa guerra com o John Creezy para o torneio? E agora tudo vai ser decidido? Mano, será que vai estar cada um por si lá? Alguns personagens não apareceram com seus visuais do torneio, que é o Robbie e o Falcão. Que são personagens que existem uma expectativa gigantesca de todo mundo saber realmente de que lado eles estarão na final. E isso continua um grande mistério. Outro grande mistério é a presença de Terry Silver ou não neste torneio. Até agora não vazou nada sobre ele, não tem mais nenhuma informação. E a única coisa que nós temos sobre o Terry Silver ainda é a declaração do Mark Robert Cayman, o criador da saga Karate Kid. E uma outra informação legal, que não foi um vazamento, na verdade foi uma declaração do John Horvitz. Ele acabou confirmando que nós realmente teremos 10 episódios nesta quarta temporada. E sobre a data de estreia, nós ainda não temos nenhuma informação oficial. E o que nós sabemos sobre a estreia é uma declaração do próprio John Horvitz, que disse que não espera que a quarta temporada estreia menos do que um ano depois da terceira temporada. Com isso, essa estreia deve acontecer no final do ano ou no dia 1º de janeiro de 2022, como foi a terceira temporada. Outra coisa bem legal também que foi revelada com esses vazamentos, é que os três senseis estarão devidamente trajados com seus kimonos. Se vocês lembrarem, no primeiro torneio, o Daniel LaRusso está com a roupa de trabalhar no torneio, tá ligado? Agora não. Agora o Daniel está com o kimono do Miyagi-Do. Johnny Lawrence está com o seu maravilhoso kimono vermelho do Eagle Fang. E John Kreese com o seu kimono preto do Cobra Kai. Olha a simbologia disso, galera. Olha o peso que vai ter esse torneio. A hype está cada vez maior, galera. E isso que nós estamos apenas no segundo ou terceiro dia de filmagens do torneio. Eu acho que é o segundo dia. E lembrando que tem mais uma semana ainda de gravações desse torneio e muita coisa deve rolar a partir de agora. E as teorias já começam a circular. Então aquela especulação que eu fiz no vídeo de ontem, que possivelmente o Miguel voltaria para o Cobra Kai, esqueçam tudo isso, galera. Possivelmente é o Kyler que aparece naquela posição com o kimono do Cobra Kai. E ao lado dele, nós ainda não sabemos quem é. Pode ser o Hulk? Cara, não sei. Pode ser que sim ou pode ser que não? Eu acredito que não e imagino muito que o Hulk estará do lado de Johnny Lawrence nesse torneio. Meus amigos, e a hype agora para a nossa próxima live de sábado já está lá em cima. Ela já estava antes com as informações que nós tivemos ontem. Com essas de hoje, meus amigos, essa live vai bombar. Então convida todos os seus amigos para, cara, sábado às 15 horas em ponto, eu, Charlie Borba e talvez um convidado misterioso, a gente vai falar sobre esses vazamentos e sobre tudo o que está rolando da quarta temporada de Cobra Kai. E lógico que um de vocês, um fã, um membro do canal, também poderá participar dessa live. Então se você ainda não é membro do canal, galera, esse é o momento. R$ 4,99 por mês, preço de pinga. Para virar membro aqui do Nerd Fusão, você vai ajudar o canal e incentivar o nosso canal a todo dia, a sempre trazer informações novas aqui para vocês. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui e Cobra Kai nunca morre.